E aí galera, boa noite. Eu tava ali, eu não conheci o evento de vocês, é uma das primeiras vezes que eu tô vindo aqui. E a Jay falou aqui e realmente me preocupou. E eu vim aqui compartilhar minha energia com vocês. E minha história é a seguinte, é em relação a um pai que eu perdi. Então eu vou trocar essa energia com vocês. Infelizmente ele se foi. E eu vou nessa poesia meio assim, da hora mesmo, que eu tava sentindo que ela me passou. E isso é passar, porque a arte é isso, é passar o que você sente pras pessoas. Então, vambora, é isso aí. Talvez assim, tem algumas coisas que vocês não entendam, mas vambora. Então é isso. E o tempo não passou. E essa ferida no peito ainda não curou. Você foi embora e dessa vez não me acordou. Sempre que meu pai atrapalhava e me acordava, eu reclamava disso e hoje eu sinto muita falta. Eu perdi minha esperança, mas a minha lembrança sempre te traz de volta. E eu já nem sei pra onde ir. Desculpa, porque às vezes eu sou espírita e às vezes a gente fica pensando numa pessoa que encarnou e a gente fica atrapalhando a evolução dela. Então, desculpa, pai, porque às vezes eu não te deixo ir. Então, eu quero seguir em frente, mas na minha mente eu te peço desculpa e te deixo partir. Então, sobre o que foi que aconteceu, pra que entender a morte? Pra quê? Será que alguém como ele sabe amar como eu amei ele? Sobre as noites que eu passei sem dormir, penso nele, mas ele não tá aqui. Mas e sobre as noites que ele passou por mim? E é isso, galera. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.